RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os efeitos de sentido em imagens de memes, GIFs e anúncios publicitários. Aposto que você já conhece estes gêneros. Vamos começar pelos memes. Os memes são imagens, frases ou vídeos que viralizam nas redes sociais, sites e aplicativos de mensagens. Sua principal característica está no humor que é transmitido através da relação da imagem com o texto, ou somente pela imagem. Vamos observar o seguinte meme. Este meme viralizou no Twitter, e nele temos escrito Black Friday 2019. Quando eu acho que a pessoa mudou? Em seguida, temos a imagem da etiqueta de uma peça, que está rasgada, marcando R$ 15,99. E, por cima, uma nova etiqueta vermelha, remarcando o mesmo preço. Neste caso, a imagem está exemplificando o texto colocado anteriormente. Ou seja, nela é mostrado visualmente o que a pessoa quer explicar sobre quando ela acha que alguém mudou. Aqui também temos uma interpretação implícita, por conta da etiqueta vermelha que está por cima, e ela marcar o mesmo preço da etiqueta anterior, mostrando que o preço daquela peça não foi remarcado como parecia inicialmente. Devido à hashtag Black Friday 2019, entendemos qual é o contexto que o interlocutor está se referindo. Dessa forma, fica subentendido que, assim como a pessoa acha que alguém mudou e depois descobre que não mudou, a Black Friday 2019 traz esse mesmo sentimento. Parece que mudou, entretanto não mudou. Além desse toque humorístico que observamos logo de cara, nós também encontramos aqui o efeito de sentido da ironia. Vejamos este outro exemplo. Novamente, nós temos um meme relacionado a Black Friday 2019 com a seguinte frase, Eu, levando todo o meu dinheiro para gastar na Black Friday 2019. Abaixo, encontramos esta imagem dividida. Do lado esquerdo, temos uma mulher arrumada de salto alto, e, se observarmos bem, ela carrega uma bolsa. E, no lado direito, temos um zoom desta bolsa, mostrando que ela é muito pequena. Este meme provoca o humor através da oposição de ideias que ficam implícitas na leitura não só do texto, como também da imagem. Com a leitura da frase, pensamos que a quantia que será gasta na Black Friday será muito grande. Entretanto, a imagem da bolsa pequena se opõe, pois não tem como caber uma grande quantidade dentro. Aqui, novamente, a imagem complementa todo o sentido que nós observamos na frase e, através da nossa interpretação das cores, do modo como a mulher está vestida e do tamanho da bolsa que ela carrega, nós conseguimos ter esta interpretação e provocar esse efeito de humor. E o humor observado em memes também pode ser observado em gifs. Vamos observar juntos? Aqui, nós temos um gif de uma menina em um fundo verde fazendo uma movimentação da mão na testa. E, conforme ela movimenta a mão, aparece uma animação de nuvem, como se estivesse saindo de sua cabeça. Você entende o que ela está querendo dizer? Este gif traz uma representação que usamos muito em nosso dia a dia, que significa quando entendemos ou nos surpreendemos com algo que parece que nossa cabeça explode com aquela informação e tudo fica mais claro. E nós só conseguimos ter todo esse significado através da interpretação do movimento, de onde a menina está fazendo esse movimento e da nuvem que surge na testa dela. Este outro gif traz a atriz Adriana Esteves em seu papel de Carminha na novela Avenida Brasil, que ficou muito famosa. Observe a expressão que a personagem faz. Você consegue identificar qual é? Isso mesmo. O gif traz a movimentação e expressão da personagem em um momento de susto. E aqui, novamente, através das cores, ângulo e da movimentação que a personagem está fazendo, nós conseguimos ter toda essa interpretação e dar esse toque de humor. Mas esse efeito de sentido de humor ou de ironia não está presente somente em gifs e memes, mas também em anúncios publicitários. Este anúncio publicitário é do McDonald's e logo de cara observamos o fundo vermelho característico da marca e pequenas batatas fritas posicionadas formando arcos. Observando somente as cores e a batata colocada nesse anúncio já nos remete ao McDonald's, pois são as cores usadas nos restaurantes e o alimento que é vendido nele. Os arcos formados pelas batatas fritas colocadas desta forma representam o símbolo do Wi-Fi. Você já observou este símbolo em algum computador ou smartphone? Através desta representação formada pelas batatas, nós já conseguimos entender que este anúncio fala sobre Wi-Fi no McDonald's. Ainda se observarmos o canto inferior direito, vamos notar o logotipo da empresa e embaixo escrito amo Wi-Fi livre. Desta forma, esta pequena linguagem verbal vai completar todo o sentido da imagem, que é a linguagem não verbal, e conseguimos interpretar que este anúncio está falando sobre a disponibilidade de Wi-Fi livre nos restaurantes do McDonald's. Neste próximo anúncio, observamos o fundo de uma savana e, em primeiro plano, mais à frente, uma girafa. Mas, se observarmos bem esta girafa, vamos notar que ela é feita de moedas colocadas uma acima da outra. Na parte inferior deste anúncio, também encontramos a seguinte frase, salve o mundo com poucas moedas. Através desta linguagem verbal presente na frase e da linguagem não verbal presente nas cores, no fundo, na girafa e do que a girafa é feita, entendemos que as doações, mesmo em pequenas quantias, podem ser transformadas em grandes quantias e, assim, ajudar a salvar o meio ambiente. Este anúncio quer, além de incentivar a doação, também desmistificar o pensamento de que quantias pequenas não fazem a diferença em uma ação. Resumindo, os memes, gifs e anúncios publicitários aliam texto com imagens e conseguem transmitir ideias através da interpretação não só do texto, mas também das cores, figuras e colocação dos elementos na imagem. Esta interpretação que fazemos do todo pode provocar alguns efeitos de sentido, como humor, ironia ou até a ambiguidade, que é o efeito de sentido da oposição de ideias. Agora é a sua vez. Observe os memes, gifs e anúncios que você encontra por aí e perceba quais os efeitos de sentido presentes. Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos! e os efeitos e os efeitos Obrigado.